7 dicas para ter uma vida leves Sorria! Um sorriso não custa nada, um sorriso não tem preço Comemore cada vitória e veja que boa é a sua vida Apaixone-se pelo menos uma vez na vida Se der certo, Kaiser! Não seja tão quadrado, mude sua forma de encarar o mundo Fique longe dos pessimistas, mantenha o pensamento sempre positivo Relaxe e escute o barulho das rondas do mar Momentos alegres e felizes sempre merecem bis, bis, bis Se você não conseguir fazer tudo isso, não se preocupe Porque tem coisas que só Filco faz por você E se você não conseguir mais